Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Nesta quinta-feira, 15 de março, será realizado na PINVEST o terceiro dia de campo, que promete apresentar projetos novos e inovadores de arroz, além dos projetos 10+, e Soja 6.000, juntamente com a parceria do grupo Ecret. Durante o evento, serão realizadas palestras, usando a escolha de cultivares e manutenção de fertilidade do solo, para que os produtores consigam alcançar patamares ainda mais elevados de saca por hectares em suas lavouras. Ainda durante o evento, serão apresentadas as qualidades das sementes, para melhor produção de acordo com o tipo de área plantada. O evento começa às 14h, nos pinheirais da PINVEST, em Tapes. Ainda durante o evento, serão apresentadas as 4h. Obrigado.